Eu fui buscar o carro com o Valdemar, empregado da Marina. Você... Mas, ô primo, você foi mexendo o carro, você não sabia que ele não podia mexer nesse carro? Pra onde vocês levaram ele? Ele está num galpão, na Fazenda Ceternal. Olha, mas essa... essa história é incrível. Eu... eu devia ter te contado isso antes, mas... você sabe como é que são essas coisas de sequestro. O João não queria envolver a polícia. Hum. Eu quero ver esse carro. Eu te levo lá. Eu vou... eu vou pedir a perícia técnica pra... pra examinar esse carro. Se tudo que você me disse é verdade, ô primo, então nós vamos encontrar as pistas lá, nesse carro. Mas é claro que tudo que eu te disse é verdade. É, né, né, desculpa, primo, eu não coloquei em dúvida a sua palavra, mas... pelo que você me disse, o João seguiu um carro e nesse carro havia duas pessoas. Uma loura dirigindo e um homem ao lado dela. Exatamente. Então nós vamos encontrar as impressões deles nesse carro. Se não usaram luvas, não. Isso nós vamos ver. Eu vou chamar o Felipe. Ainda bem que o senhor chegou. Por quê? O que que há? O que tá acontecendo? Os vereadores, eles estão todos reunidos na prefeitura. O que que eles querem? Eles estão em vigília desde ontem à noite discutindo... discutindo a possibilidade do seu impeachment. Impeachment? O que é que eles querem me derrubar? Vamos ver lá quem é macho bastante pra me derrubar. Leva a Glutiu do sítio. E aí? O que é que eles querem me derrubar? O que eu vou fazer? O que é que eles querem me derrubar? Deus me arrem e de todos os anos atrás. Amém. Você não devia ter feito isso, Plínio. Era minha obrigação, Carla. Obrigação. Quando você era delegado, você não cumpria tão bem as suas obrigações. Desculpe, mas é que nós tínhamos pedido tanto a você para não envolver a polícia nisso. O carro pode nos levar à solução desse mistério através da tomada das impressões digitais. E se comunicar tudo ao Jaime, eu não tinha como fazer isso. E há muitas impressões digitais. Ah, na porta, nos vidros, no volante, no porta-malas. Dá licença, Plínio. Nós já terminamos o nosso trabalho e estamos indo embora. Eu vou chamar todos para depor mais tarde. Tomei, pessoal. O que é, minha gente? O que é? Qual é o safado aí que vai ter peito para me depor? Não, quem é? Você, o que você está falando? Você se elegeu às minhas custas? Você se elegeu usando o meu nome? Sassá, não temo o chapéu do povo? E você também, Zé Miguel. E você também, e você também. Vocês todos fui eu que elegi. Vocês todos, bando de safados, elegeram-se às minhas custas. Agora vocês estão querendo me depor? Estão querendo acabar comigo? Pois então tem que pegar um rebóvel e atira. Atira, campadão. Atira aqui. Atira aqui. Atira para matar. Porque se não matar vai morrer. Pelo amor de Deus, para. Ouve o que eles têm a falar. Seu Sassá, não temo. Eu, como presidente da câmara, devo dizer ao senhor que nós viemos aqui para tentar um diálogo, viu? Agora, diante da sua atitude, nós vamos é sair daqui e nos reunir para deliberar em plenário. Mas é você, safado, que vai me depor. Eu quero saber qual é o safado aí que vai me depor. Eu quero saber qual é o safado aí que vai se meter a me depor. A fazer, bicho, a gente vai me safar. Qual é o safado? Sabe o que eu faço? Eu boto vocês todos na rua, eu fecho aquela câmara, eu mando aquela câmara para... Para! Não tem peito pra me depor. Não tem peito.